Doutor Jefferson e doutora Carol, eles são colaboradores da nossa casa também aqui, tá bom? Boa tarde a todos. Boa. Eu sou Inácia, pra quem não me conhece, agradeço a primeira metadeira que se cuidaram de vocês, chamaram-me de Caracol. Essa casa foi estudada por João Gomes, com a gente de nós. Então, João Gomes é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que sempre sonhou a esse movimento que está agora. Sempre que eu conheci o João, como aconteceu que sempre ajudou a gente, sempre teve vontade de interagir com as pessoas. Mas nunca falou pra ninguém. Ele ajudava as pessoas, caladinho, sozinho. Então, depois que ele viu que as pessoas estavam cada dia, cada vez mais, precisando de ajuda, então João resolveu entrar em ação com essa casa. Então, eu como amiga de João, de muitos anos, entrei na folia, como dizia a história, também com o João. E estou com ele, no momento que ele precisar, que as pessoas do bairro precisar, e não sou ele também com as pessoas da rua, com as pessoas do bairro. Os cadeirantes, os adolescentes, os jovens, os acamados, os idosos, e enfim, as pessoas que necessitarem de apoio, de ajuda. Nós estamos aqui com a graça de Deus, primeiramente, e segundo a nossa coragem. Então, agradeço a Deus, primeiramente, como agradeço que tudo a gente tem que estar bem na frente, né? E segundo, as pessoas que estão ajudando a nós. E as pessoas que estão nessa luta, nessa batalha pelo difícil, assim, difícil pra quem não quer. Mas quando a gente tem vontade de ajudar, o próximo, nada, é difícil. Então, a gente não tem, a gente corre atrás, e aqueles que têm alguma vontade, chegam junto. E então, a gente vai seguir em frente. Fé em Deus, em nome de Jesus, a gente vai conseguir ajudar as pessoas que estão nessa cidade. Agradeço a todos. Estou feliz, porque passei o dia aqui, e agora, à tarde, estou mais feliz que eu estou vendo vocês, pessoas que nunca mais nos vimos. Como Dona Deja, Dona Minha, Rosa, e mais vocês. Então, a feia da minha amiga Rita, e a sobrinha. Tem muitos anos que eu não vejo. Parabéns, João, parabéns Guilherme, que é a pessoa que começou do início. E eu acho que vai até o fim. beijo não é isso, porque quer mais. Beijão